Tiago Franklin, aqui do canal Resenha com o TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com o TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Laza, qual a pergunta que você mais respondeu na sua carreira? Ah, é muito difícil, porque nós estamos falando aqui de, de repente, duas, três seleções que antigamente se fazia, e na minha época ela já começou tendo muitos jogadores fora. E desde então se pergunta muito a todos, e as mesmas, os analistas, os comentaristas, os que fazem análise do futebol perguntam, por que não só convocar os atletas do Brasil? Eu respondo uma dessas questões, nós temos que pensar em seleção, como os melhores brasileiros estejam onde eles estiverem, e achar mecanismo para treiná-los. Hoje você já tem a data frita, que é quase um período de 10, 15 dias que você tem para conviver com o atleta. Antes você colocava quinta, se apresentava sexta-noite, sábado de manhã treinava e jogava-se domingo. Às vezes viagem fazia isso. Então acho que nessa questão evolui isso muito com a data FIFA. Mas tem muitas outras, por que deixou de fora fulano, por que deixou de fora ciclano? Em se tratando de seleção, essas questões estarão sempre atreladas à função. Não a você, mas à função. Então você vai ter que responder ela sempre. A pergunta do Neto te incomoda, te enche o saco? Não, porque tem uma resposta que é própria, quem estuda... Futebol sabe. Futebol sabe. Um balão japonês, conhece o balão japonês? Ele só vai até 20 metros de altura, 50 metros, depois ela apaga e desce. Então eu respondo, era um bom jogador, era um jogador especialista em bola parada, tá? Mas a dinâmica era baixa, movimentação, sentido de equipe. Tem outros, vamos dizer assim, pré-requisitos para jogador de seleção. Tem funções, inclusive, que há uma doação muito maior. E tem outras que o talento, a iniciativa, a atitude positiva, ela também serve como referência. Mas tem algumas que você precisa de reunir muito mais aquilo do que jogar a bola. Só jogar. Seu boleirão não pode. E o Neto estoura em 90? Não, ele faz o seguinte, ele como foi para a televisão, ele usou como carção de vidista. Eu fui um justiçado em 90. Ele nem em novembro da teletitular, ele depois da Copa, é que ele vai ser campeão no Corinthians. Acho que é o primeiro. Tem outros que só ganham um título também. Então não me chateia. Até uma vez eu estava num samba com um amigo, num evento, era de samba, mas não era numa escola de samba. Aí tinha um chefe de torcida de São Paulo também. Aí estão entrando eu e esse amigo. Aí ele, pô, por que você não convocou o Neto? Aí eu virei, desculpe o tempo. Não joga porra nenhuma. É uma forma jocosa. Não era tão pouco assim, mas ele não era excepcional. Eu vi os vídeos dele na internet, foi até desrespeitoso, te ofendendo de uma maneira, sei lá, desnecessária. E eu vou te falar. Tiago, já teve um momento de pessoas, pô, processa ele. Não me interessa tirar o dele. Não me interessa.